Tarcísio Filho, filho de Tarcísio Meira, sua esposa, Múcita Fagundes, e outros familiares se despediram do ator nesta sexta-feira 13, no Cemitério Horto da Paz, em São Paulo. O ator veterano não resistiu a Covid-19. O corpo do ator foi velado e cremado em uma cerimónia privada e com poucas pessoas no local, afinal de contas os protocolos da Covid-19 exigem um maior cuidado com quem é acometido com a doença. No último sábado, 07, veio a informação que o casal de atores foram internados com Covid-19. Glória Menezes apresentando sintomas leves da doença e Tarcísio Meira em situação mais grave. Bruna Lombardi, par romântico de Tarcísio em Roda de Fogo, atualizada recentemente para o Gloobplay, prestou homenagens ao ator. Confiram as fotos de amigos e familiares se despedindo do ator.